Muito bom dia! Salve amiguinhos, salve amiguinha que estão aqui na Conectados. Começa agora o Simbora, o programa que você faz. Sim, também você pode ver o programa de hoje através da camerazinha instalada no nosso estúdio. Foi grande feriado? Tira dentes, hein? Grande feriado que a gente tem. E eu queria saber por que hoje, Descobrimento do Brasil, não é feriado. Descobrimento do Brasil.